Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e declarações polêmicas, agora do reeleito deputado federal André Janones, ele foi no sábado, né? Sábado dia primeiro fez uma live e aí dizendo que o auxílio, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil tinha sido cancelado, tinha sido cancelado, você vai ouvir antes de mais nada o que foi que ele falou e aí está gerando muita atenção, muita expectativa, mas o empréstimo consignado realmente foi cancelado? Como assim? Foi aprovado na Câmara, no Senado, o presidente sancionou o decreto, o ministro, o ministro Ronaldo Bento já confirmou o empréstimo e aí deve sair, deve começar dia 10, né? O que que está faltando agora? O Banco Central que deve estar nesses próximos dias anunciando os bancos que serão contemplados, né? Com a autorização do início do empréstimo consignado, mas o ministro, o deputado federal André Janones foi às redes e fez esse vídeo aqui, eu quero que você dê uma observada, tá? Tá no Instagram dele, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui é o Instagram do ministro, aliás, deputado federal reeleito, né? O André Janones, tá? Como você está vendo aqui, André Janones, e aí nessa parte aqui ele faz essa declaração e nesse vídeo aqui ele faz essa declaração, tá? Ele diz justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe, tá? Preste bastante atenção, você vai ouvir palavras do deputado federal André Janones, por isso tem muita gente perguntando se, ô Alex, isso realmente procede essa informação? Primeiro escute, veja o que disse aí o deputado federal, o reeleito, né? Teve mais de duzentos mil votos em Minas Gerais e aí ele deu essa declaração um sábado, né? Que tá gerando muita polêmica, tá gente? Então, bora acompanhar palavras aí do deputado federal André Janones. Acompanhe, preste bastante atenção, veja o que foi que ele falou, pra você ficar atento. Então, acompanhe tudo, pra não perder nada, tá gente? Bora lá então, acompanhar o que foi que ele falou. Tá sendo uma polêmica muito grande, muita gente já tá dizendo, Alex, realmente procede essa informação? Então, bora lá, vou trazer aqui os detalhes pra você, tá? Acompanhe. Então, parei aqui a campanha para deputado federal, para trazer essa informação de última hora pra vocês. Agora é oficial, presta atenção, senta o dedo e leva pro país inteiro pra gente pressionar. O presidente Bolsonaro não autorizou a liberação do empréstimo pros beneficiários do auxílio, tá? Do auxílio Brasil. Por isso que eu coloquei na legenda, acabou, agora não foi liberado, então antes das eleições não teremos a liberação. O presidente não quer liberar, já poderia ter feito há muito tempo, ter cumprido os requisitos legais, não quer liberar o empréstimo pros beneficiários do auxílio Brasil e do BPC. Ele acha que o povo tá com dinheiro demais e não tá precisando, então diz que não tem pressa. Que que eu parei a campanha aqui agora pra falar pra vocês. Me ajudem, me ajudem a responder a essa turma, senta o dedo, você que é de Minas Gerais, no 7040, pra deputado federal amanhã, eu quero fazer um compromisso aqui com vocês, uma promessa, presta atenção, se a gente arrebentar de volta amanhã, eu vou pra Brasília, eu vou pra Brasília terça-feira e eu vou lá dentro do Palácio do Planalto, eu vou lá no Ministério da Economia e eu só vou sair de lá a hora que o empréstimo tiver liberado. Nós vamos mostrar pra esses canalhas, que é o povo que manda nesse país e eles não vão me calar, porque eu fiquei lá quatro anos lutando sozinho por vocês. Eu sei o que o povo precisa e a resposta vai vir nas urnas. Você que é de Minas Gerais, pede mais um voto pro 7040, amigo, parente, familiar, você minha amiga que tá me acompanhando, fala só mais um voto e você que é de outro estado, você conhece algum mineiro, manda um áudio, liga, pede mais um voto. Nossa resposta virá nas urnas e eu não vou abandonar vocês nunca, tamo junto até o final e com fé em Deus amanhã a resposta vai vir nas urnas com 7040. Pessoal, atenção, parei aqui a campanha... Pois é, como você ouviu, né, palavras do deputado federal, isso foi no sábado, um dia antes da eleição e aí gerou muita atenção, muita expectativa. Procede a informação sobre isso aí? A gente teve vários contatos, né, sobre isso aí. Gente, empréstimo consignado vai sair, tá? A previsão daqui pro dia 10. Os bancos estão apenas aguardando a autorização do Banco Central. O próprio governo já confirmou que são 60 bancos, aproximadamente 60 bancos irão iniciar. Então, quem tá aguardando empréstimo consignado vai sair sim, tá? A dúvida que muita gente tava perguntando, essa declaração do deputado federal André já não tem alguma coisa a ver? Bem, você ouviu aí, né, você acompanhou aí, palavras dele, mas o empréstimo consignado vai sair, estamos aguardando apenas o início, né, os bancos já fizeram, já preencheram o questionário, já pediram autorização e o Banco Central, junto com o Ministério da Cidadania, deve anunciar já nesses próximos dias, tá, gente? Por isso, deixar bem claro, o empréstimo consignado vai ser liberado, tá? As reações do presidente Bolsonaro, a reação do ex-presidente Lula, tava lá com o próprio, é, o próprio presidente, o ex-presidente Lula, enfim, momentos depois do resultado, então, para acompanhar parte, é, da, de tudo que aconteceu nesse, nesse domingo, dia dois, as reações, reações do presidente Bolsonaro, também do ex-presidente Lula, para acompanhar, dar uma olhadinha no teu celular, no teu, é, um notebook, para trazer aí, acompanhe tudo, a partir de agora, preste atenção aí, olha só. Agora é com vocês, aquele que vai ser o próximo presidente da República, Lula! E, queridas companheiras, e queridos companheiros, parece... Eu quero começar agradecendo cada um de vocês e cada um de vocês, Pessoal, estamos aqui com o presidente Lula nesse grande dia, agradecer ao povo brasileiro, em especial ao povo mineiro, pela grande vitória, somos os deputados mais votados de Minas Gerais, com mais de 230 mil votos, então, muito obrigado de coração a cada um de vocês pelo compromisso, de continuar lutando pelo povo. E a melhor notícia da noite, além dessa, é que Lula também ganhou o primeiro turno, agora falta o segundo, mas no primeiro turno ganhamos a eleição, só falta 1,5 para Lula ser o próximo presidente do Brasil. Vamos para cima, vamos continuar a transmissão lá no Insta, estamos juntos. Pois é, aí foi o momento, né, da situação onde, da situação, né, da reação melhor, por parte do ex-presidente Lula, naquele momento, estava lá com o André Janones, enfim. A reação agora do presidente Bolsonaro, você vai acompanhar nesse momento, bora acompanhar, assim que sai o resultado, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Antes de mais nada, você já deu joinha aqui, já deu like, importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dá essa moralzinha, tá, dá esse like aqui. Aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome se inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fiz isso? Bora acompanhar agora, o presidente Bolsonaro, é, durante o, depois que terminou aí o resultado do primeiro turno, ele usou as redes sociais, né, estava lá ao vivo e trouxe a seguinte informação, no momento onde ele estava lá com os seus apoiadores, acompanhe. eu não vou me aproximar muito, não vou falar porquê, né, eu tô ouvindo, é, eu acredito que o resultado de hoje foi uma vitória pra gente, acabei de falar pra imprensa, ele estava, 99% da imprensa, batendo na gente, mas agora, é, a pesquisa do Datafolha, que era tinta e poucos por cento pra gente, é uma guerra que tá vivendo o Brasil, o mundo todo tá indo pra esquerda, o seu povo tá perdendo a liberdade, tão perdendo o poder aquisitivo, e a Argentina, que costumam viver, ela tá ruim, quer mudar, mas quando você quer mudar, e tá ruim, pode piorar, vai se acontecer na vida particular da gente, quer trocar de carro aí, trocar de namorado, namorada, né, que é pior, né, e os países aqui na América que resolveram trocar, como Argentina, Chile, Equador, Colômbia, pioraram. E a opção de trocar, eu sei que eu tenho meus defeitos, mas o outro cara ali, pô, não tem virtude nenhuma. Não tem virtude nenhuma. Quem sabe o que está em jogo aqui, quem é pai, quem é mãe aqui, o patrimônio de vocês, essa é a garotada que está aí. A gente não quer, nós não queremos para essa garotada, o futuro que está tendo a garotada da Venezuela. Você, essa garotada aí, muitas crianças, tem cachorrinho em casa, gatinho. A Venezuela não tem mais, comeram tudo. A Argentina, um país que até há poucas décadas tinha um PIB parecido com o nosso, está lá embaixo agora, e 40% do povo está na linha da miséria. Você perder uma eleição na democracia, tudo bem. Agora, perder a democracia numa eleição, vai ser diferente. Pois é, está aí, como você ouviu, aí foi o momento, as reações do ex-presidente Lula, após o resultado do primeiro turno, do presidente Bolsonaro após o resultado do primeiro turno, palavras aí do deputado federal André Janone, que foi reeleito com mais de 230 mil votos, e aí tudo sobre a situação do empréstimo consignado, você que acompanhou, lembro mais uma vez, tá gente, o empréstimo consignado que foi aprovado, a qualquer momento sairá o início, tudo indica que deve ser dia 10, segunda-feira, tudo indica, pelo menos é a previsão que vários financeiros estão fazendo, e os bancos, as instituições bancárias, as financeiras que pediram autorização, o Banco Central, junto com o Ministério da Cidadania, deve anunciar a qualquer momento, ou seja, os bancos que serão credenciados, autorizados por lei, para começar o empréstimo consignado, tá, então, tinha muita gente aí, houve uma onda, né, foi vários beneficiários perguntando se houve realmente esse cancelamento do Auxílio Brasil, do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, não procede essa informação, como você viu aí, é lei, tá gente, é lei o empréstimo consignado, e aí, essa demora agora é só o início da data ser anunciada, tá, os bancos que já pediram autorização, estão aguardando agora só o Banco Central liberar, autorizar, assim que autorizar, começa o empréstimo consignado. Outra situação que eu já venho falando sobre isso, é os negativados, pessoas com nome sujo, no SPC, Serasa, vários beneficiários estão fazendo análises, estão pesquisando alguns bancos, e a pergunta é, negativados não vão ter direito ao empréstimo consignado, pessoas com nome sujo no SPC, Serasa, mas se o governo autorizou isso, por que que os bancos vão querer reprovar o resultado? Deixar bem claro, a regra diz, o governo deixou bem claro que as pessoas que vão fazer o empréstimo consignado têm direito ao consignado do Auxílio Brasil, porém, cabe às instituições fazerem as análises, então, cada banco, de acordo com as suas diretrizes, de acordo com as suas regras, vai analisar caso a caso, então, se vai aprovar ou reprovar, vai depender de cada banco, tá, então, qual é a situação? Se você for fazer um empréstimo consignado e chega no banco, você vai ter direito lá a um valor X, R$ 2.500,00, por exemplo, que é o valor médio, pode ser mais, pode ser menos, e aí, na hora que tiver tudo certo, a análise é reprovada, um abraço, você foi reprovado com o seu resultado nesse banco, nessa financeira, mas não impede de fazer a pesquisa em outro banco, então, dependendo das diretrizes, das exigências em outro banco, esse outro banco poderá autorizar, sim, para você, então, vai ser análise de acordo com cada banco, tá, gente? Então, se teve análise, por acaso, reprovada em algum banco, mude, vai em outro banco, tente, que pelo que o governo vem falando, cabe análise de cada banco, então, cada banco é que vai dar o resultado, se aprova ou reprova, de repente, o banco reprova a sua análise, mas tem outro que vai aprovar, então, é aguardar os bancos, quais serão esses bancos, para poder dar início a isso, muita gente estava dizendo o seguinte, por que o governo deixou bem claro que todos os bancos que vão ser homologados são obrigados a emprestar o Auxílio Brasil, não fez isso, deixou assim, cabe aos bancos fazerem as análises sobre o empréstimo, ou seja, vai analisar a situação de cada um, então, se tem banco que vai reprovar, terão outros bancos que irão aprovar, então, é aguardar toda essa discussão, tá? Teve gente perguntando sobre, o Alex, se a questão do CPF tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, gente. CPF, pendências, restrições, é quando tem algum problema com a Receita Federal. Na maioria das vezes, você acessa o site da Receita Federal, coloca lá seu CPF para saber se tem alguma pendência, alguma restrição, algum problema. Mais de 90% é fácil de resolver, tá? Pendências, algum problema financeiro que aconteceu diante da Receita. Mas sempre há como fazer um acordo, sempre como corrigir esse problema, tá? Então, evite esse problema. Faça uma pesquisa logo no seu CPF para ver se tem alguma restrição, alguma pendência, e corrija para poder dar início aí à análise, que quando iniciar o empréstimo consignado, você não tem uma surpresa desagradável. Então, procure corrigir e resolver esse problema de algum problema aí, de alguma pendência, de alguma restrição no seu CPF, tá bom? Então, pagamentos deve começar dia 11. Eu já vi vários inscritos dizendo, Alex, eu tinha conferido, estava dando só R$ 400,00, mas agora já apareceu em R$ 600,00, tá? Então, o aplicativo, é o que eu falei no vídeo anterior, o aplicativo do Auxílio Brasil não é essa tecnologia de ponta, demora. Então, está em fase de atualização. Os pagamentos devem iniciar agora dia 11, final do início 1, e aí, muita gente já está acessando o aplicativo, já está aparecendo lá os R$ 600,00, R$ 400,00, mais os R$ 200,00. A dúvida é o Vale Gás, que ainda não apareceu. Então, se você já fez a consulta, comenta aqui embaixo, Alex, apareceu já os R$ 400,00, os R$ 200,00, o benefício complementar, R$ 600,00, e apareceu o Gás. Se apareceu o Vale Gás para você, você que já vinha recebendo, comenta aqui também, tá? O Vale Gás, quem vem recebendo, vai continuar recebendo. A surpresa, a gente torce que aconteça essa surpresa boa, para quem não tinha sido selecionado, e o governo possa abrir novas vagas para o Vale Gás, que é importante isso. Outro ponto também, é os R$ 800,00, onde o governo vinha falando que ia pagar R$ 800,00 nesse mês, mês de outubro, ia pagar os R$ 600,00 ao Auxílio Brasil, e quem conseguir pegar carteira assinada, poderia liberar R$ 200,00. O governo passou o mês de setembro falando isso, para começar agora, nesse mês de outubro, a pergunta é, você já está conferindo se está aparecendo R$ 800,00 na sua conta? Comenta aqui também, tá? É os R$ 600,00 do Auxílio Brasil, mais R$ 200,00 para quem conseguir emprego carteira assinada. O governo vem falando, né, que estava previsto aí, para pelo menos acelerar e liberar agora em outubro. Então, a situação é essa. Quem conseguiu ver no aplicativo R$ 800,00, comenta aqui, tá? Quem conseguir emprego carteira assinada? O Alex, está aparecendo R$ 600,00 mais R$ 200,00, R$ 800,00, comenta. Se não apareceu, Alex, eu consegui emprego carteira assinada. Alguém que você conhece, a sua família, conseguiu emprego carteira assinada, recebe o Auxílio Brasil, pergunta a ele se saiu os R$ 800,00, se está aparecendo no aplicativo os R$ 800,00, e comenta aqui. A gente tem que ter uma ideia, abrir um norte para a gente entender, se realmente esses R$ 800,00 vai ser liberado nesse mês de outubro. Vamos torcer que isso aconteça, tá bom? Combinado? Então, pronto. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Se o seu aplicativo, se você conferir, não estiver aparecendo ainda os R$ 600,00, só R$ 400,00, fique tranquilo que está em fase de atualização, e vai aparecer os R$ 600,00. Ninguém, mas ninguém mesmo receberá menos que R$ 600,00, tá? Estou no Instagram, hein? Está vendo aqui a Caixa? Caixa Econômica, Ministro Paulo Bento, Ministro Ronaldo Bento. Seguinte, a Caixa Econômica, estamos aguardando a presidente da Caixa, Daniela Marques, confirmar sobre o aplicativo, porque a Caixa vai ser o banco parceiro, que vai emprestar o consignado, e vai negociar juros menores, 3,5 vai ser menor, a Caixa já deixou bem claro que vai negociar juros menores, a situação é se vai atualizar o aplicativo, para que você possa fazer empréstimo pelo aplicativo do Caixa Tem, uma ferramenta do empréstimo consignado, há uma expectativa que seja anunciado, e a gente está aguardando isso, tá? Quanto à questão do Ministro Ronaldo Bento, é sobre a confirmação, junto com o Banco Central, da data, do início da data, que isso deve acontecer a qualquer momento sobre empréstimo. Pode se preparar que em breve o Ministro deve falar algo sobre essa data, esse início aí, repito, vários bancos vêm falando que vai ser no dia 10, segunda-feira, então, estamos acompanhando, aguardando essa definição, tá? Segue a gente no Instagram, Blog Alex Silva, teria o maior prazer de ter você lá, vai lá, Blog Alex Silva, abraço forte, pessoal, dia 30, final do mês, teremos segundo turno, segundo turno para governo federal, segundo turno em vários estados, também para os governos estaduais, tá? A gente se encontra, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri